Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O mercado financeiro respirava aliviado hoje com o aperto mais duro do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Isso aconteceu depois da divulgação dos dados de inflação do país norte-americano referente ao mês de fevereiro, que ficaram confortavelmente abaixo da meta. Com isso, o dólar operava em queda hoje também depois da demissão por parte do presidente Donald Trump do secretário de Estado do país, mas o dólar inverteu a direção ao longo da tarde de hoje e avança frente ao real com alta de 0,15%. O dólar comercial é cotado aos R$ 3,26 mais R$ 30. Depois de passar uma boa parte da sessão em queda, o dólar inverte a direção com fluxo de saída e também estão levando em consideração a demissão do secretário de Estado dos Estados Unidos, que acabou ofuscando a percepção de que os juros norte-americanos não vão subir mais do que esperado após dados da inflação comportada. O mercado esperava que com esses dados de inflação aí confortavelmente abaixo da meta, aquela expectativa de que o Federal Reserve elevaria os juros em uma velocidade mais agressiva, acabou se perdendo, mas ao longo da sessão o dólar inverteu as perdas, mostrando que talvez o cenário não seja exatamente esse. O dólar, então, com isso tem a segunda alta seguida da semana frente ao real. Enquanto o dólar cai, o índice Bovespa opera em queda nesta terça-feira, recuando 0,59% aos 86.383 pontos. Ontem o índice Bovespa operava em alta, aos 86.900 pontos, e agora o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda, pressionado principalmente pelas ações dos bancos. E hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou do encontro da Frente Parlamentar Agropecuária em Brasília. E o líder do partido PSDB, Nilson Leitão, pressionou Rodrigo Maia para pautar o projeto de lei que muda o processo de licenciamento ambiental. Quem esteve lá e acompanhou tudo de perto foi o repórter Odacil Canepa, do Canal do Boi. A presidente da entidade, deputada Tereza Cristina, entregou uma lista dos principais projetos que a bancada ruralista considera importante e que devem ser votados esse ano. O licenciamento ambiental é uma das prioridades na Câmara. Os deputados estão preocupados com o prazo de tramitação do projeto. A lei divide ambientalistas e ruralistas. O relatório meu está à disposição de todos e é lógico que esse consenso que eu estou falando aqui não existe porque nós vivemos em uma casa plural. E é lógico que vai ter deputados e vai ter entidades que têm ideia de fazer alguma mudança no relatório, no meu substitutivo, no plenário. Então isso aí eu não posso dizer para vocês o que poderá ser apresentado porque depende dos outros. O meu substitutivo está protocolado. O presidente da Câmara garantiu aos deputados da frente vai dar prioridade ao projeto do licenciamento ambiental. Ao longo das próximas semanas nós vamos caminhar para a votação já que há um acordo que envolve o Ministério do Meio Ambiente, envolve o Ministério da Agricultura e envolve a bancada do agronegócio e a bancada do meio ambiente. Eu acho que a gente tem condição de avançar nesse tema que é muito importante. O prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin de São Paulo já participaram de um encontro da FPA. O deputado Jair Bolsonaro também foi um dos convidados. Odaciu Canepa para o SBA. E a relação de etanol e gasolina ficou praticamente estável em 72,86% na primeira semana de março no Estado paulista. A comparação ficou praticamente inalterada em relação ao final de fevereiro. Mas o resultado é inferior àquele apurado na primeira semana de 2017. Para André Chagas, que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FIP, o nível mais baixo observado nesse início de ano se deve, entre outros fatores, à maior demanda de cana-de-açúcar e também ao comportamento mais favorável dos preços da gasolina. No IPC FIP, até o dia 7 de março, o etanol teve alta de quase 1% depois de avançar 1,5% em fevereiro. Já a gasolina registrou queda de 0,14% depois de subir 0,01% no fim de fevereiro. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, repercutidos no Broadcast. E falando nisso, vamos ver como está o preço do etanol hidratado diário no levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Tanto no levantamento diário quanto no acumulado do mês de março, etanol hidratado segue em alta no levantamento do CPEA no Posto Paulínia de São Paulo. O preço do metro cúbico aparece no último levantamento do CPEA por R$ 1.938, com uma alta de quase 2% no dia e acima de 1% no acumulado do mês de março. R$ 1.938 o metro cúbico do etanol hidratado diário no estado de São Paulo, de acordo com dados do CPEA. E ainda no assunto etanol, a equipe econômica do governo resiste para a elevação de até 40% do biocombustível na gasolina. Isso porque o aumento pode resultar em uma perda de R$ 4 bilhões em arrecadações anuais. A medida Renovabil foi sancionada no fim do ano passado e prevê principalmente a redução de poluentes. E para saber como é que fica o tempo para os produtores de cana e também para os produtores de café do centro-sul do país, vem aí Juliana Rezende da Somar Meteorologia, trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, as chuvas devem perder um pouco mais de intensidade na parte central do Brasil, mas ainda não traz preocupações para os produtores da região, mesmo aquelas lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento, como as lavouras de café e também de cana-de-açúcar. Isso porque a umidade do solo segue bastante elevada na parte central do Brasil. No centro-oeste e no sudeste é onde os índices estão mais elevados, que passam até de 90%. Nos próximos dias, então, tem previsão de chuva mais fraca entre o sudeste, Mato Grosso do Sul também, chuvas mais significativas e com forte intensidade na região sul, principalmente no estado gaúcho, e também entre o Mato Grosso e o estado de Goiás, acumulados que podem alcançar até 50 milímetros no Rio Grande do Sul e também no estado mato-grossense. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte já começa a perder intensidade aos poucos, tanto que ainda agora ainda tem previsão de chuvas mais significativas na região sul e no centro-oeste. Já na região sudeste, incluindo o Mato Grosso do Sul e até o Paraná, as pancadas seguem cada vez mais fracas e com baixo volume de água. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 23 de março, tem previsão de chuvas fracas ainda entre o sul, sudeste e Mato Grosso do Sul. Instabilidades que ganham intensidade por conta da influência da Amazônia, é no Mato Grosso e no estado de Goiás, onde tem risco ainda para pancadas de forte intensidade. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuvas perdendo um pouco mais de intensidade em áreas produtoras de café e também de cana-de-açúcar, mas ainda não traz preocupação para os produtores, porque o solo deve seguir com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana. E falando em café, os preços do café arábico operam mais altos hoje na Bolsa Futura de Nova Iorque, impulsionados pelas compras de oportunidades, já que os preços chegaram a patamares mais baixos nas últimas semanas. Lembrando que o banco holandês Rabobank reduziu a estimativa para a safra de café arábica no Brasil para baixo de 57 milhões de sacas. A gente, inclusive, repercutiu esse assunto em uma entrevista com o analista de mercado Vitor Iqueda aqui no mercado do campo. Então, essa estimativa para baixo no mercado brasileiro deve também impactar nos preços lá na Bolsa de Nova Iorque. De olho na tela, eu começo destacando os contratos mais próximos com entrega em março, que hoje avançam quase 2% para US$ 1,20 por libra-peso lá na Bolsa de Nova Iorque. Os contratos com entrega em maio também têm uma alta importante hoje de 1,75% para US$ 1,21 por libra-peso. Os contratos com entrega em julho aparecem a US$ 1,23 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro são cotados a US$ 1,25 por libra-peso. Do café arábica em Nova Iorque, vamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo e, como a gente está vendo, também opera em alta, hoje altas bem significativas. Os contratos com entrega em março avançam acima de 2% para US$ 142,95 a saca. Contratos com entrega em maio avançam próximo de 2% para US$ 147,20 a saca. Enquanto os contratos com entrega em julho também avançam próximo a 2% para US$ 143,35 a saca. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, registram alta de 1,82% na sessão desta terça-feira, avançando para US$ 151,10 a saca no ajuste atual. Enquanto o café arábica e café BMF Bovespa sobem nesta terça-feira, o café robusta registra queda na Bolsa Futura de Londres em um movimento de correção técnica. Os contratos com entrega em março recuam 0,32% na sessão de hoje, para US$ 1.815 a tonelada. Contratos com entrega em maio também em queda, queda de 0,33% por US$ 1.763 a tonelada. Contratos com entrega em julho em queda de 0,27% por US$ 1.786 a tonelada. E os contratos com entrega em setembro são cotados em US$ 1.787 a tonelada nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento do café para esta terça-feira, 13 de março. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações atualizadas de soja e milho desta terça-feira. Não saia daí! O mercado do campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E para regularizar cerca de R$ 150 milhões em dívidas de ICMS, o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou um programa especial para o parcelamento das contas de cooperativas. Os detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. Um levantamento efetuado pela Receita Estadual aponta que 104 cooperativas em atividade no Rio Grande do Sul são responsáveis por cerca de R$ 700 milhões de dívida de impostos. Há ainda um estoque de outros R$ 300 milhões de créditos do estado junto a organizações que fecharam suas unidades. O Refaz Cooperativas prevê prazo de pagamento em até 120 meses dos débitos já inscritos em dívida ativa, mas não prevê redução nas multas e juros. A multa sobre o valor de ICMS declarado e não pago é de 25% e o juro a taxa Selic. Nos casos de autuação por sonegação, a multa pode chegar a 120%. Isso é um reconhecimento da importância econômica, social do sistema cooperativo, especialmente o agro, que tem algumas pendências. Nós temos muitas cooperativas que estão trabalhando e operando com resultado positivo no seu operacional, porém tem alguns acúmulos de passivos passados tributários que tem que ser resolvidos. E essa condição de 120 meses permitirá, num curto prazo de tempo, dois meses, para que as cooperativas que têm essa pendência possam acessar e fazer adesão. Esse é o primeiro programa de parcelamento específico para as cooperativas nos últimos 14 anos. Um total de 567 empresas e 1.908 estabelecimentos ativos no Rio Grande do Sul possuem a forma jurídica de cooperativa. Eu quero dizer a todos que há muito a ser feito e nós vamos seguir trabalhando para construir um futuro melhor para as próximas gerações. O Rio Grande tem saída e está no caminho certo. E 2018 está e será ainda mais favorável para as compras no mercado de carne bovina brasileira. Este é o assunto do comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. Olá, Resch. Olá, há uma boa possibilidade para o mercado de carne bovina no Brasil este ano. E por um poder, por um efeito, digamos, já cultural. Desde muito tempo, sempre que o governo dá um aumento significativo no salário mínimo, que a grande parte da população recebe, esses mil reais ou mil e alguma coisa, o que aumenta o consumo primeiro? Carne bovina. O brasileiro gosta de carne bovina. Seja o churrasco, seja o bife de todo dia, com arroz e feijão, enfim. O brasileiro curte uma carne bovina. E com a taxa de inflação baixa, com a taxa de juros baixa, é muito provável que a partir de agora, se as coisas continuarem com índices positivos na economia, como tem acontecido, que haja uma recuperação do consumo brasileiro de carne bovina, que na última década caiu mais de 10 quilos. Nós estamos comendo hoje muito menos carne bovina do que comíamos em 2008, 2007, por aí. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Hesh. E os preços atualizados do mercado do boi gordo, você confere logo mais no programa Pecuária BR, que vem coladinho com o mercado do campo. E o desenvolvimento da soja é favorecido no centro-norte do país pelas condições climáticas. Mais detalhes do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Com instabilidades concentradas na metade norte do Brasil e também ganhando mais intensidade, grande parte das lavouras de soja vem sendo beneficiadas ao longo das últimas semanas. Isso porque essas instabilidades mais frequentes e também com volume de água mais elevado vem mantendo o solo com boas condições hídricas, como é o caso aqui do interior nordestino, grande parte da região norte. Os índices de umidade variam de 80% até 90% na maior parte das áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil. Nos próximos dias, segue chovendo. Tocantins e grande parte da região norte ainda recebem pancadas de forte intensidade e com volume que pode passar até de 50 milímetros em cinco dias. No interior do nordeste também segue chovendo de maneira bastante significativa. Os acumulados dessa vez ficam em torno de 30 milímetros. Durante a segunda semana, a partir do dia 18 de março, segue chovendo de maneira bastante abrangente. Na região norte, a chuva ganha intensidade entre o Acre, Amazonas e também Rondônia. Perde intensidade aqui nas proximidades da região nordeste. Tanto que no nordeste também a chuva se torna um pouco mais fraca e também com menor volume de água. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 23 de março, agora a chuva ganha mais intensidade na região norte. O calor e a umidade do ar mais elevada mantêm as instabilidades tropicais mais intensas na região nortista. No nordeste, previsão de chuvas mais fracas. As instabilidades até conseguem avançar um pouco mais pelo interior, mas a chuva acontece de maneira bastante localizada na faixa norte da região nordeste. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com instabilidades perdendo intensidade por alguns momentos, as pancadas de chuva persistem nas principais áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil, mantendo o solo com boas condições hídricas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Já na Argentina, as chuvas registradas no fim de semana e previstas para os próximos dias não deverão ser o suficiente para amenizar os estragos acontecidos a longo prazo pela estiagem que é observada lá na Argentina desde novembro do ano passado. E foi isso que sustentou mais uma vez hoje os futuros da soja e também do milho na Bolsa de Chicago, que, como a gente vê na tela, operam em alta mais uma vez. No caso da soja, o que limitou os ganhos, poderiam ter sido ainda maiores, foi a questão das competições entre a China e os Estados Unidos. A questão da taxação do ácido e alumínio importados para os países que mandam ácido e alumínio para os Estados Unidos pode acarretar em retaliações por parte da China. De acordo com informações apuradas pela agência CMA, a China pode retribuir isso de forma negativa com a taxação da soja norte-americana e isso acabou limitando os ganhos lá em Chicago nesta terça-feira. De olho na tela, então, vamos para os números. Contratos com entrega em março, o contrato mais próximo tem alta hoje de 0,70% para 10 dólares e 40 centavos o bushel. Contratos com entrega em maio avançam 0,74% para 10 dólares e 48 centavos por bushel. Contratos com entrega em julho sobem 0,80% para 10 dólares e 59 centavos por bushel. E os contratos com entrega em agosto, também com a mesma valorização de 0,80%, avançam para 10 dólares e 60 centavos por bushel. Soja em alta em Chicago, soja em alta também aqui na B3 em São Paulo. Os contratos com entrega em maio, da soja BMF Bovespa, tem alta de 0,78% nesta terça-feira, avançando para 23 dólares e 12 centavos a saca. Contratos com entrega em julho, também em alta de 0,78%, assim como o contrato de setembro, aparecem por 23 dólares e 35 centavos a saca. E os contratos com entrega em setembro, fecham o dia de hoje, aos 23 dólares e 14 centavos a saca, todos no ajuste atual. O milho também é favorecido por esse cenário mais negativo do clima na Argentina e também é sustentado pela boa demanda do milho norte-americano. Os contratos com entrega em março, na futura de Chicago, avançam 0,32% nesta terça-feira para 3 dólares e 85 centavos por bushel. Contratos com entrega em maio, tem alta de 0,25% para 3 dólares e 91 centavos por bushel, enquanto os contratos com entrega em julho, sobem 0,31% para 3 dólares e 99 centavos por bushel. E os contratos com entrega em setembro, avançam próximo de 0,5% para 4 dólares e 4 centavos por bushel. Do milho Chicago, terminamos com o milho BMF Bovespa, que mais uma vez tem alta e altas ainda mais significativas. É o caso do contrato de maio, que sobe quase 5% nesta terça-feira para R$ 41,08 a saca. Voltando um pouquinho, o contrato de março, em alta de 3%, opera aos R$ 43,05 a saca. Passamos para o contrato de julho, que hoje sobe também próximo de 4% e avança para R$ 38,93 a saca. E terminamos com o contrato de setembro, que hoje sobe 2,93% para R$ 36,85 a saca. E sobe ainda mais um pouco nos últimos negócios, milho mais uma vez em alta no mercado futuro. E o mercado do campo vai se despedindo por aqui, mas volta amanhã, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica com o programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.